Pega o burro o suficiente pra gostar da gente Um jeito louco pode ser surpreendente Olha o seu povo! Olha o meu povo ali! Olha o seu povo ali É o meu homem, bê! Quer me lutar que sabe que eu to carente Só que mas é uma hora tava confundindo a minha mente Eu sou um outro pra lhe conhecer, gente Se tu atar na cara que eu sou todo fone Era pra acontecer, mas não aconteceu Você tá radiando, eu vou fazer de vez Parece que não percebeu Que eu estou completamente em sua mão Sua felicidade é sua opção É sua opção Quem sabe o que? Tenta ser feliz, não está fazendo errado Contra o nome da cadeia que está do seu lado Você joga sonho, sabe que você é um irmão do fraco Tenta ser feliz, não está fazendo errado Contra o nome da cadeia que está do seu lado Eu sou o suficiente pra dançar, mas eu Eu chego louco para o excesso pendente Eu sou louco, mas eu não sei A gente vive em consequente Eu sou louco, mas eu sou louco, mas eu sou louco Sua felicidade é sua opção Eu sou louco, mas eu sou louco Eu sou louco, mas eu sou louco Você joga sonho, sabe que você é um irmão do fraco Tenta ser feliz, não está fazendo errado Contra o nome da cadeia que está do seu lado Você joga sonho, sabe que você é um irmão do fraco Tenta ser feliz, não está fazendo errado Contra o nome da cadeia que está do seu lado Você joga sonho, sabe que você é um irmão do fraco Tenta ser feliz, não está fazendo errado Contra o nome da cadeia que está do seu lado Eu sou louco, mas eu sou louco Tô na cura, não é assim de dor Eu vou acordar sem amor Se ele vai de nada, deixa eu morrer